Com vocês, Gustavo Fofão. Estamos aqui gravando um vídeo aí da Duplo Revelação. Chega mais um pouquinho, então. Revelação Rio, Fábio Freire e Joninha, compaixão social dele, Gugu. E na gravação, na filmagem? Fábio Freire e na sua plateia, Carolzica. Vamos lá, vamos lá, um, dois, três e... Raí da finesse, tá aqui na mão esquerda. Não vai te tocar, não, pai. Eu vou te falar. Não vai te tocar, velho. Não vai te tocar. Entendendo milhares de pessoas. Lá que eu tocado não gostava, velho. Contra você, o tempo já não passa. Eu só vou lá pra trás. Eu começo a estrada, não avanço mais. E eu faço o dia, passa a noite. Tô apaixonado. O coração não vem, sobe sem você do lado. Dessa aventura é armada de fantasia. Saiba que eu te amo, amo noite e dia. Tem um pedaço do meu peito. Não vai te tocar, não vai te tocar. Eu faço o teu, algum motivo faz o meu segredo que me prendeu. Um jeito perigoso de me conquistar. Seu dito tão gostoso de me alançar. Tudo se perde, se transforma, sem ninguém me ver. Eu busquei, tenho um detalhe, vem contra você. O tempo já não passa, só anda pra trás. E fico nessa história, não aguento mais E esse é o outro dia passado, eu estou apaixonado O coração não fechou, tem que ser do lado Nessa vez tudo é real, nada de fantasia Sabe que eu te amo, amo noite e dia E eu passando aqui, eu estou apaixonado Eu sou um papai americano Papai americano Iê, iê